Pronto Tem um baú congelado aqui, Stan Achou Mano, é baú de alguém isso aqui Stan Encontramos o baú de alguém Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje estamos aqui começando mais um vídeo Um vídeo de Era dos Dragões E é o seguinte galera, pra você que não ouviu o último episódio Tá passando o card aqui em cima, não esquece de clicar Porque o último episódio é muito importante Pra você entender o decorrer da série Pra você entender como que o Donizinho tá ficando forte Fechou? Galera, no último episódio eu fiz uma parceria com o Cole Que vocês pediram pra caramba Falou, Donizinho, você tem que fazer parceria com o Cole Fih, se você não fez parceria com o Cole Vai parceria com o Cole Mano, teve muita gente comentando galera Então eu fui lá, falei com ele Vi os propósitos dele aqui na série Perguntei o que ele tava fazendo de bom Perguntei também se ele estava forte E Colezinho faraó Fih, bichão tá forte Bichão tá ficando forte Então, Donizinho já fez logo uma parceria com ele Então galera, antes de mais nada Aqui de começar o nosso vídeo Quero pedir pra todo mundo deixar o like aí embaixo E também de se inscrever no canal Porque eu estou postando três dias por dia Fih, não é nem um nem dois É três dias por dia, entendeu? Mas é o seguinte galera Hoje estamos aqui novamente Na nossa base, né Que está meio que numa montanha congelada Perto de uma coisa que eu descobri hoje galera Nossa base fica perto de um cemitério de dragões Eu acho que provavelmente muito de vocês não viu Ou nem sabia que existia, né Um cemitério de dragões no mapa do Minecraft Então, hoje Donizinho vai mostrar pra vocês Mas antes galera Tem outra pessoa que eu quero falar Aqui no servidor, né Que é o Stan Galera, olha só Eu tô gravando de madrugada agora aqui Peço perdão também se minha voz sai um pouco estranha Se eu não estiver falando do jeito que eu falo normal É tudo entusiasmado É porque é de madrugada E de madrugada dá medo de acordar os vizinhos, né Mas é o seguinte galera Eu tenho o Stan aqui pra conversar Então, eu vou tentar conversar com ele Vou falar Perguntar algumas coisas sobre ele, né Vou ver se ele quer fazer uma parceria comigo Porque galera É sempre bom ter parceria com todo mundo Começo de série A gente não tem nada Na verdade O Donizinho tá até que forte, né galera Porque olha só Eu tenho aqui Um ovo de dragão de prata E também escamas de dragão de prata Então Eu tô forte Eu tô tipo assim Absurdo de forte Eu tô ficando fortão Entendeu Eu não tô Coisa nenhuma não, vi Galera Então eu vou falar com o Stan Pra ver o intuito dele Pra ver se já tem dragão Pra ver se ele tá forte mesmo Porque ele tá falando pra mim Não, é Tô forte Tudo mais Tem gente falando também pra mim Que ele tá com peitoral de diamante Vamos ver Qual que é o do negócio aí, entendeu Vamos ver se ele tá forte mesmo Se eu não me engano Ele deve tá lá no spawn Eu vou passar minhas coordenadas Aqui pra ele E vou esperar ele vir aqui Na minha base Pra gente tocar uma ideia com ele Tá ligado Estanzinho Seja bem-vindo a Masmorra do Donatello Montanhas do Donatello Poderia dizer Donatello Compre Donatello Compre Meu querido Então Estanzinho Teve muita gente falando pra mim Porque você sabe que o Donizinho Tá fazendo parcerias Internacionalmente, né Já tem uma parceria com o Gustavo Paulinho Cole também Só falta Se eu não me engano O Nitro O... Você, né O Nitro Você O Tiff E o Chrisão Pra mim conversar aqui na série, né Então Como eu sou um cara amigável Eu sou um cara que não gosta De fazer inimizades na série Eu quero Meio que propor Um... O que que tá acontecendo aqui Na minha plantação Meu Deus Me ajuda aqui, moço Tem um lobisomem na minha plantação Stan Aguenta o tempo Aguenta o tempo Eu tenho uma espada aqui Que se chama Na verdade eu não tenho espada ainda Mas eu tenho um minério Que pode fazer essa espada Essa espada aqui É uma espada de prata Prata, se você não sabe É meio que o... Que o efeito Que dá mais dano No lobisomem O efeito que deve Vem cá, lobisomemzão Vem cá Vem cá Vem aqui Me tentar me matar Matamos Olha só, você viu Como é que a gente mata rápido Um lobisomem com espada de... De prata Mas é que tá Eu não tenho nada Meu queridão Entendeu Como assim? Você tá com uma... Um peitoral de gima encantado Capacite encantado Você fala pra mim Que não tem nada Você tá mentindo pra mim É que assim Você olhando assim pra mim Você pensa que eu tô super bem Mas olha só Por causa desse ovo Desse dragão aqui Entendeu Eu me ferrei Porque era um dragão muito Você... Pera, pera, pera Deixa eu ver se eu entendi Você tem um ovo de dragão proibido E você tá falando Que você... Você não tá forte Não, eu também tenho Algumas escamas Assim Mas... Você sabe a lenda Sobre o dragão proibido? O dragão proibido A lenda dele é que Quando na sua adolescência Com uma pesada Ele destruiu uma vila inteira Na sua adolescência Caraca, eu não fazia ideia É muito poder É muito poder Você tá lidando com umas coisas É porque, olha só Em umas séries antigas Donatello era o incrível domador Do dragão proibido Teve muita gente falando Ah, Donatello Você é o zica do baile Parece Que ele tá vindo poder pra você Ah, muito bom Muito bom E eu era domador de gelo Nessas séries antigas E agora Eu virei o rei do gelo Olha o que eu tenho Na minha mão aqui, Stan Você é, Elza? É Por que você tá abrindo Meu baú aqui? Oh, não tem nem um tratado De amizade Você tá pegando O negócio do meu baú Ih, filho Escuta Escuta Eu tava averiguando aqui Esse cara, velho Que pilantra Nossa, que zica Olha só Deixa as coisas Aqui, Stan Você não sabe Com o que você tá se metendo Olha aqui Olha aqui Qual você tem aí? Ouça É verdade Porque só tem um coração, né, galera? Não tem como pegar mais de dois corações E um dragão só E ainda tem um creeper aqui, meu da Ferro Mano, esse negócio tá ficando estranho Cuidado Deixa eu colocar o caça dele Sai Vem aqui não, creeper Matamos Fechou Nada Base intacta Mas é o fim Ô, Estazinho Eu te chamei aqui Não é pra falar de dragão, não Porque eu achei que você não tinha nem dragão Mas bom saber Tá vendo? Se eu não te chamasse pra conversar Eu não ia nem saber que você tinha dragão Mano, só tô querendo Tá cheio de bicho aqui, velho Tá acontecendo aqui nessas regiões aqui Sai Pronto Fechou Estazinho Hoje Eu fiquei descobrindo, né Eu tava andando aqui pra Explorando aqui meus monstros Everest E descobri Acabei descobrindo que basicamente Tem um cemitério De dragão aqui perto da minha base É sério? Sim Só que tipo assim Eu não sei se esses dragão Ele tipo Ataca, tá ligado? Não sei se Porque, mano Não dá pra saber, tá ligado? É dragão A gente tá num Num modpack Que tem várias coisas assombrosas Aí, tá ligado? Eu não sei se deve ter dragão esqueleto lá Então provavelmente Eu ia precisar de mais uma mão Pra me ajudar A meio que Pra aquela missão Uhum Então Você Você pode ser o felizário Que vai fazer Essa honra com Donatella Honra de andar com Donatella Entendeu? Tudo bem Tudo bem Poder fazer essa parceria Ô Doni A parceria é A parceria é só nesse Nesse vídeo Ou é Veremos Durante a série Veremos Veremos Veremos, meu querido Na verdade Não é uma parceria Eu falo Um É Como que eu posso dizer? Um Um tratado de não briga Entendeu? Por enquanto, né? Por enquanto Por enquanto Eu diria que Tipo assim Estou te conhecendo Entendeu? Estou te conhecendo Se você for um Guerreiro muito bom Eu tenho minhas dúvidas Eu tenho minhas dúvidas Sobre vocês Ainda tenho que ver Vamos ver o seguinte Estãozinho Tá preparado? Tá aqui perto Só vamos O cemitério Eu acho que dá pra gente De a pé, na verdade Será? Quer ver? Segue eu É aqui pra perto Na verdade É meio que o seguinte Galera Esse cemitério aqui De Nossa senhora Você consegue fazer Medi-G, né? Estãozinho Que é uma das primeiras coisas Que você tem que ver Que é nenhum homem Então Calma aí MLG pro player Fui É isso Nossa, eu tô ouvindo Barulho de lobosomem Cuidado, Estão Nossa senhora Calma aí Olha o Estão ali em cima Ali Estão tá todo bugadinho Ai, meu Deus Eu travei Eu travei Calma, calma Meu Deus, eu tô correndo Estãozinho A noite aqui nesse mapa É perigoso Depois dessas colinas Aqui de gelo O negócio fica perigoso, fi Meu Deus O Estão morreu É, o Estão morreu Estãozinho Você já está me duvidando Estou duvidando de vocês Estão travados Aí, meu querido Enquanto o Estãozinho Tá travado ali Eu vou fazer o seguinte Donizinho Sozinho mesmo Com as suas próprias pernas Tentará achar O cemitério dos dragões Galera Se eu não me engano É aqui pra frente É só a gente dar uma Andadinha aqui pra frente Que a gente já vai Ai, pilantra Caramba Já deu um Um beliscão na minha bunda Aqui, véi Ali pra frente, galera Se eu não me engano Já começa Uma parte do cemitério Dos dragões Quando eu falo Que é o cemitério Dos dragões Estão Eu tô me referindo A meio que Um deserto de gelo Entende isso? É sério? É um deserto mesmo? Mano, é um deserto de gelo Entendeu? É um deserto de gelo O negócio é muito louco Galera, nesse cemitério Nesse cemitério de dragões Você consegue encontrar Várias carcaças Ossos pra caramba Também se você quiser fazer espada Um dragão fantasma De dragão Cara, imagina que louco Um dragão fantasma Olha aqui, galera Já começamos a chegar Em evidências Quando começa a spawnar Muito pinguim aqui Que você já sabe Que tá Bem no finalzinho mesmo Quase na Antártida, né? E aqui perto Cadê o Estã? Você tá me seguindo, Estãzinha? Ah, bichão louco Aí sim Agora... Olha, olha O que é aquilo ali? Tem um yeti ali na frente, Estã Que bicho que é aquele? Que espécie de bicho que é aquele? Perto do cemitério dos dragões? Será que deve ser um ancião deles? Eu não sei, eu não sei Vamos ver Caramba, olha como que tá Ficando louco aqui já, Estã Gelo voando Cara, o negócio aqui Já começa a ficar estranho, Estãzinha Tô falando Aqui não é... Meu Deus do céu Cai aqui que nem bobo Eita, ele tá vindo, Estã Eu acho que ele não é do bem Ele não é do bem, não, Estã Calma, paz Ele não é do bem Ele tentou acertar o meu escudo Paz Ele não é do bem, Estã Vamos atirar nele Ataca ele Ataca ele, Estãzinho Eu não tenho bloco pra sair daqui Meu Deus do céu Eu não tenho bloco Eu vou usar minha picareta, velho Vou usar minha picareta Meu Deus do céu, ele vai E saiu Caramba, corre Caraca, calma, calma, calma Ai Tá bom Tô correndo, Estãzinho Só mete o pé Mete o pé que é a nossa melhor opção Tá Aqui pra cá, Estãzinho já chega já No bioma Que é considerado O deserto dos dragões Galera Eu vou fazer o seguinte Olha lá Olha ali, Estãzinho Olha o que eu tô falando pra vocês Segue eu Olha aqui Olha ali pra frente Aquilo ali na frente Ai meu Deus Que isso Eu tô sendo atacado por seria Mano Ela tá me enfeitiçando Sai de perto, Doni Corre Meu Deus, moleque Mano Eu vou ser morto pra essas sireias, velho Cadê você, Doni? Cadê você? Tô aqui no rio aqui, Fion Meu Deus do céu Não vai ter como não Os bichos são muito brabos Os bichos são muito brabos Não acredito Eu não acredito Eu vou morrer Eu vou morrer Eu me rendo Nossa Estãozinho Caramba, estamos sendo ferrados, velho Nossa Meio coração Eu tomei uma Enfim, galera Depois de morrer aqui Brutamente Vou lembrar Vou lembrar delas Vou voltar aqui Galera, olha só Essa daqui É uma das primeiras carcaças Que a gente conseguiu encontrar Nesse bioma Que é o des... Mano, é um cemitério Olha o tamanho disso, galera Vou tentar desousar Só pra vocês terem noção Olha o tanto de osso que tá saindo Ah, velho Olha esses bichos, mano Deixa eu tentar pegar Eu só quero pegar os osso Consegui pegar? Consegui meter de pé Corre, Donizinho Corre Corre pra outro lugar Corre longe Esses meninas aqui São meio que as guardiões Nossa Caiu aqui numa... Num lugar... Mano, que lugar que é esse? Eu vou morrer aqui Sai Nossa, elas tão vindo Elas tão vindo Elas tão vindo Sai Cadê o instante? Tá na... Tá na... Na escuta? Alô, Donizinho Tá ouvindo? Mano Tô brigando aqui com umas guardiões aqui do negócio Parece que eu desoussei o osso aqui As bichinhas ficou louca, velho E eu tô andando perto do... Pronto Tem um... Tem um baú congelado aqui, Stan Achou? Mano É baú de alguém isso aqui Stan Encontramos o baú de alguém Sai Bicho chato Sai Morri, velho Que ódio, galera Juro Que ódio Eu tenho que ficar dando teleporte na minha morte toda hora Sai Sai, mena chata Sai, mena chata Sai Nossa, velho Que ódio Venha ser Mano Eu juro que eu encontrei o baú de alguém aqui Meu Deus do céu Cara, eu vou voltar pra pegar esse baú Eu vou voltar pra pegar esse baú, galera Ainda volto Comentem aí embaixo pra mim De quem pode ser esse baú Só que, mano Que negócio estranho Seguinte Consegui pegar aqui A carcaça dele Mano Peguei 21 osso Só nessa brincadeira aqui Com osso a gente consegue fazer Tridente Consegue fazer O chifre de dragão, né Pra convocar os dragões A flauta também Dá pra gente fazer o bloco de... De... De osso Que vai ser muito importante Pra gente fazer mais pra frente A nossa armadura Que é um pouco mais forte Então, tudo isso daqui, galera Vai meio que acarretar Pra gente ficar forte Tudo isso Não é à toa É meio que uma farm De esqueleto De dragão de gelo O negócio é top, fi É top, ó E pra vocês terem noção O tamanho da... Da caveira Olha aqui, galera O tamanho Da cabeça desse dragão Cara, é estágio nível 4 É dragão muito forte, galera Muito forte, entendeu? Mas, galera Quero que vocês comentem pra mim De quem que é aquele baú lá Que eu acabei achando Sem querer Vou voltar pra pegar Porque eu sou desses, né Enquanto não é meu amigo É meu inimigo, entendeu? Então é isso, galera O vídeo vai terminando por aqui Espero que todos vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like, moleque doido E é nóis Valeu, valeu e fui Tchau, tchau Tchau, tchau